Sempre trabalhou por projetos sociais Como vereadora fará muito mais Vote 14300, PTB, Solange Galuzzi por você Saiu as ruas, ouviu a população Saúde, emprego, segurança, educação Vote 14300, PTB, advogando na Câmara por você Solange Galuzzi, 14300, PTB Com Paulinho Serra Prefeito e Luiz Zacarias Vice Vote 14300, Solange Galuzzi Sempre trabalhou por projetos sociais Como vereadora fará muito mais Vote 14300, PTB Solange Galuzzi por você Saiu as ruas, ouviu a população Saúde, emprego, segurança, educação Vote 14300, PTB, advogando na Câmara por você Solange Galuzzi, 14300, PTB Com Paulinho Serra Prefeito e Luiz Zacarias Vice Vote 14300, Solange Galuzzi Sempre trabalhou por projetos sociais Mas como vereadora, mas como vereadora fará muito mais Vote 14300, PTB, Solange Galuzzi Volte 14300, PTB, advogando na Câmara por você Saiu as ruas, ouviu a população Saúde, emprego, segurança, educação Vote 14300, PTB, advogando na Câmara por você Solange Galuzzi, 14300, PTB Com Paulinho Serra Prefeito e Luiz Zacarias Vice Vote 14300, Solange Galuzzi Com Paulinho Serra Prefeito e Luiz Zacarias Profefeito e Luiz Zacarias